Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.K. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e hoje temos aquele vídeo especial do nosso quadro Coleções. É, meus queridos, a qual você, aí do outro lado da telinha, participa mostrando a sua coleção. E hoje, olha, hoje tá uma coleção muito bacana do Eric, lá da cidade de Amparo, olha, só picape, pra quem gosta de picape, tá daquele jeito, uma mais legal que a outra, um modelo, né, diferente do outro, muito bacana mesmo essa coleção de picapes do Eric. Espero que vocês curtam, falar nisso, eu preciso falar aqui com vocês. Rapaziada, nós fomos no segundo encontro da Equest, vamos estar postando esse vídeo, tá? Quinta-feira, então não perca, tá sensacional esse vídeo, quinta-feira, tá muito legal mesmo. A gente mostrou todas as miniaturas que estavam lá, tivemos testemunhos aí relacionados a coisas muito legais do colecionismo lá. Então, galera, não perca esse vídeo que tá muito legal. E tivemos, é, rapaziada, o... como é que eu posso colocar? O... o chefe do evento, vamos por assim, é, também, deu seu testemunho aí, falou um pouquinho aí no canal, ficou bem legal. O Rodrigão, e falar no Rodrigão, galera, ele tinha inscrito lá no encontro, olha só que legal. É uma pena que na hora que ele tava lá, eu tava filmando e minha esposa só me falou depois. Mas já peço, às vezes, já desculpa por ter dado atenção na hora de estar filmando ali. E, pô, me viu lá, não precisa ter vergonha, me chama. Ô, Leandro, tal, que eu paro a gravação e a gente troca uma ideia, conversa. Ou faz uma resenha ali, filmando mesmo, se você não se importar. Mas me chama na hora, que às vezes você tá concentrado ali, você só enxerga aquilo que tá filmando, né? Então, desde já peço perdão aí por não ter dado atenção ao inscrito do nosso canal, que tava lá. E eu passei filmando e minha esposa só me falou depois, tá? Então, agora, se você assistir, me perdoe. Próxima vez, pode me chamar, eu paro a gravação ou a gente continua, você aparece no canal, não tem problema. Tá? Pra gente tá aí conversando e fazendo uma resenha legal. É isso aí, galera. Vamos pro vídeo que tá sensacional de picapes. Quer participar do quadro? Rapidinho, deixa eu falar pra vocês. Filma, celular deitado, voz audível, lugar claro e manda pras nós nos meios sociais. Tá tudo aí na descrição do vídeo, tá, rapaziada? Tá a nossa página no Facebook, onde a galera posta miniaturas, leilões e muitas coisas tem lá. Tem também o no Facebook, né? Você pode mandar via mensage, se você quiser. A maioria manda por lá, que é mais fácil. Tem a nossa página no Instagram. Tá tudo aí na descrição, abaixo do vídeo, tá, rapaziada? Bom, vamos lá pra esse vídeo que tá muito legal. Fui! Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric, da Cidade de Amparo, no Circuito das Águas Paulista. Neste novo vídeo, no quadro coleções, estou apresentando minha coleção de caminhonetes ou picapes, em duas escalas. Essa primeira parte na escala 1x43, tem uma na escala 1x46, que é essa customizada, e também uma parte da minha coleção na escala 1x36. Vamos lá, então, mais próximos de cada unidade. Inclusive, esse guincho, eu vou fazer um comparativo das duas escalas, pois eu tenho ela em escala 1x43 e também na escala 1x36. A famosa caminhonete Marta Rocha, em homenagem ao mesmo universo que o Brasil teve na década de 30 ou 40, chamada Marta Rocha. Todas são muito detalhadas. Aqui na parte de trás, são minhas caminhonetes da Ford. São muito ricas em detalhes. Essa daqui é customizada. É a única que abre a porta nesta escala 1x46. Tem essa aqui que eu não consegui descobrir qual é a marca. Inclusive, é que acabou a bateria, ela aciona o motor, acende luz. Essa foi uma das grandes vedetes da F100 da Ford. Essas são as minhas miniaturas na escala 1x45. 1x43. Dando sequência na minha coleção de caminhonetes. Essas são as minhas miniaturas na escala 1x36, 1x32. Também são riquíssimas em detalhes. Conforme vai diminuindo a escala, elas vão tendo ainda mais detalhes. O que valoriza e enriquece ainda mais cada miniatura. E quero aproveitar e convidar a todos da comunidade do canal Minis.car Para mostrar suas coleções. Pois ela é muito bacana. Essa integração é muito bacana mesmo o que acontece. Quero mandar um abraço também para o Cássio de Ribeirão Preto. O Carlos Maurício de Goitacás do Rio de Janeiro. Que estão sempre participando deste quadro. E como eu comentei, aqui está um comparativo das duas escalas. São a mesma caminhonete, o mesmo guincho. Só que um na versão 1x36 ou 32. E a outra na escala 1x43. Você pode perceber que na escala 1x32 ou 36. Os detalhes são mais acentuados. Já na escala 1x43. Você vê que a grade da frente tem um outro tratamento. Que é diferenciado do tratamento da escala maior. Mas são lindas miniaturas. E estou muito contente por essa minha variação na minha coleção. Entre veículos miniaturas. Na escala 1x43. Como também na escala 1x32, 1x36. Que dá sempre uma variada. E vamos reforçar a todos da nossa comunidade. E participe do quadro coleções. E um grande abraço ao Leandro. Que tem abrido espaço para nós colecionadores. De poder mostrar um pouquinho das nossas coleções. Porque é muito bacana. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.